Salve o dia 4 de dezembro, dia de mãe Ansan, epa rei Ansan, epa rei Ansan, e nessa data tão abençoada, também comemoramos o aniversário da nossa Ialorixá, mãe Cleusa de Ansan. Muita saúde, muita felicidade e parabéns mãe Cleusa, epa rei Ansan, epa rei Ansan, epa rei Ansan. Minha Sã Senhora, do amanhecer Sua espada brilha pra nos proteger Minha Sã Senhora, do amanhecer Sua espada brilha pra nos proteger É oi Ansan quem nos conduz É oi Ansan com sua luz É oi Ansan quem nos conduz É oi Ansan com sua luz Ao rodopiar faz o vento E a chuva cai Pra lavar a terra Semear a paz Ao rodopiar faz o vento E a chuva cai Pra lavar a terra Pra lavar a terra Semear a paz É oi Ansan quem nos conduz É oi Ansan com sua luz É oi Ansan quem nos conduz 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 Olha que o céu clareou, quando o dia raiou, fez o filho pensar A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos cantar Se no Maitá algum bradou, se o Rochó se atirou, minha samba chega O Ogan já firmou, o Ataba que afinou, agora vamos cantar Ae, pa, rei, leoia, 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 ae, pa, rei, é Inhaça, é Inhaça Ae, pa, rei, com Inhaça vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Ae, pa, rei, leoia, 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 ae, pa, rei, é Inhaça, é Inhaça Ae, pa, rei, com Inhaça vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Ae, pa, rei, Inhaça, ae, pa, rei, oia, ae, pa, rei, Inhaça Salve o dia 4 de dezembro, dia de manhã